Fala meu amigo conquiseiro, fala minha amiga conquiseira Porque Rafael, faz um tempinho que eu postei vídeo, eu tava ocupado né Escalar de trabalho um pouquinho apertada Agora aproveitando esse feriadão, dia das mães, já dei minha corridinha aqui Fiz 2.400, depois eu vou postar o tempo Mas já adianto que no TAF da PMP estaria reprovado Então já vai o bizu antes de tudo É, treinem antes Começou a estudar pro concurso Já começa a treinar pro TAF E hoje eu vou dar bizu pra TAF né Reta final Se você não tá batendo os índices Mas tá ali pertinho, continue treinando É, treine todos os dias que der Esse é o bizu, o bizu vai ser você se fuder até lá Você que tá batendo todos os índices Já dá pra dar uma descansada Dá pra dar uma recuperada na musculatura Ó, dá uma recuperada no fôlego Pra evitar o que? Meu irmão, evitar a lesão Então se você tá batendo TAF Não tem pra que tá indoidando, fazendo aquilo repetidamente Principalmente pra PMP Atenção no salto né Pra não se lesionar Lesionou no salto Perdeu o TAF Você não vai conseguir correr Não vai conseguir fazer abdominal Porque vai doer quando puxar o joelho E não vai conseguir natar É, conseguir fazer a natação Porque tem que bater as duas pernas Que você não vai fazer o nada de açude Nada de afobação E se você fizer esse nada E tá batendo Parabéns meu irmão Que é difícil No meu TAF eu fui apto fazendo esse Esse nada aí Que é o famoso Nada de açude Nada de afobação É, lembrem de levar O atestado do Cardiologista né Com carimbo Data Tudo certinho Pro dia do TAF Senão você vai Senão você vai ficar Igual alguns candidatos Ficaram no dia do meu TAF Na Tanto na PMPI Como CBMBA Muitos candidatos esqueceram De levar esse documento Importantíssimo Então O que aconteceu Chega lá Infelizmente Não faz o TAF É Outro bizu É alimentação Se alimentar com alimentos De Que não sejam gordurosos E nem bastante proteína Por causa da digestão Pra não estar Uma digestão demorada E no dia do TAF Você tá cansado Tá com a barriga cansada É Atentar pra isso Outra coisa é sobre É dormir Dormam bem É Eu sei que é difícil Eu sei que é Que é complicado A gente tem a questão Da ansiedade Mas tentem dormir bem Que vai dar certo Pra chegar no TAF Descansado Outra coisa Não fazer uso de energéticos Suplementos Cafeína Termogênico Se você consegue bater o TAF Sem esses suplementos Não tem pra que no dia Você tá fazendo É Vem acontecendo E é recorrente Candidatos que infartam Candidatos que tem mal súbito E acabam morrendo Então não querer entrar Pra estatística Porque você como candidato Nem nome de turma Você vai ser Se fosse militar Talvez você fosse Se eu não me virasse Nome de alguma turma de saudade Então Se não tava fazendo uso Não tem por que fazer Logo no dia do TAF O bisulé Fazer o que você treinou Você se preparou bem Pra natação Pro salto Pro abdominal E pra barra Com certeza Não vai ter outro resultado Lá no dia tem adrenalina Que ajuda muito Mas tem Tem aquele bisu Que os caras dizem No dia sai Não sai não Se não tiver batendo antes No dia não sai Então É ter fé em Deus Ter paciência Que vai dar tudo certo Os senhores vão pertencer A gloriosa Polícia Militar Do Estado do Pernambuco Espero que muitos senhores Façam o curso da Ciosac Coisa boa lá Viu Então Fica aqui Meu muito obrigado A todos que acompanham Que compartilhem Que curtem meus vídeos Tamo junto Minha continência Respeito aos senhores Já dá certo Já deu certo Força e honra Tchau 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 Tchau